Música Questão 1 Escolha a alternativa que completa a afirmação Ao término de Completar aqui as lacunas Ao condutor que não tenha cometido infração Completa aqui de novo O gravíssimo, ou seja, reincidente da infração Completar a lacuna Será conferido o documento denominado E completar aqui Letra A 3 anos Média Leve Permissão para dirigir Letra B 1 ano Grave Média Permissão para dirigir Letra C 1 ano Grave Média Carteira Nacional de Habilitação Letra D 3 anos Média Grave Carteira Nacional de Habilitação Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra C 1 ano Grave Média Carteira Nacional de Habilitação Então, completando aqui, fica A escolha Alternativa que completa a afirmação Escolha a alternativa que completa a afirmação Ao término de 1 ano Ao condutor que não tenha cometido infração grave Ou gravíssima Ou não seja reincidente em infração média Será conferido o documento denominado Carteira Nacional de Habilitação Vamos à próxima questão Questão 2 Veículo automotor cuja carroceria seja fechada Destinada a alojamento, escritório, comércio ou finalidades analógicas Perdão Análogas Letra A Carrocinha Letra B Reboque Letra C Motocasa Letra D Trilha Vejam a questão A alternativa correta é a letra B Trilha Próxima questão Questão 3 Para conduzir um trator de rodas Na via pública é necessário Letra A Não é necessário a CNH Por ser máquina agrícola Letra B Está habilitado na categoria A Letra C Basta possuir permissão para dirigir o CNH No mínimo Na categoria B Letra D Está habilitado em uma das categorias C D O E A alternativa correta é a letra Letra D Está habilitado em uma das categorias C D O E Próxima questão Questão 4 É competência do CONTRAN Letra A Cumprir e fazer cumprir a legislação e as normas de trânsito Letra B Julgar os recursos interpostos pelos infratores De primeira instância Letra C Organizar e manter o registro nacional de habilitação E a letra D Coordenar os órgãos do sistema nacional de trânsito Obstivando a integração de suas atividades Vejam a questão A alternativa correta é a letra D É competência do CONTRAN Que é o Conselho Nacional de Trânsito Coordenar os órgãos do sistema nacional de trânsito Objetivando a integração de suas atividades Questão 5 Como é chamado o exame complementar exigido quando da renovação ou mudança para as categorias C, D ou E Letra A Toxicológico Letra B Perícia Letra C Antidoping Letra D Teste de alcooloemia Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Toxicológico Vamos à próxima questão Questão 6 Não é considerado crime de trânsito Letra A Lesão corporal culposa Letra B Homicídio culposo Letra C Omissão de socorro Letra D Dirigir em excesso de velocidade Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Dirigir em excesso de velocidade Isso aqui é que não é considerado crime de trânsito Veja que tem um não aqui Significa que lesão corporal culposa É crime de trânsito Homicídio culposo também É crime de trânsito Omissão de socorro também é crime de trânsito Vamos à próxima questão Questão 7 Assinala infração gravíssima Letra A Deixar de dar preferência de passagem a pedestres E a veículos não motorizados Que não haja concluído travessia mesmo que ocorra sinal verde para o veículo Letra B Deixar de dar preferência de passagem nas interseções Com sinalização de regulamentação De dê a preferência Letra C Deixar de dar preferência de passagem em interseção Não sinalizada a veículo que estiver circulando por rodovia ou rotatória Letra D Deixar de dar preferência de passagem em interseção Não sinalizada a veículo que vier da direita Vejam a questão É uma questão longa Pode pausar o vídeo E a alternativa correta é a letra Letra A Deixar de dar preferência de passagem a pedestres E a veículo não motorizado No caso pode ser uma bicicleta Que não haja concluído a travessia Mesmo que ocorra sinal verde para o veículo Mesmo com o veículo Aparecendo o sinal verde para o veículo Ele tem que dar preferência de passagem A pedestre Ao ciclista Que é o veículo não motorizado Vamos à próxima questão Questão 8 Deixar o condutor envolvido em acidentes sem vítima E adotar providências para remover o veículo do local Quando necessária a tal medida Para assegurar a segurança e a fluidez do trânsito Letra A É falta de bom senso Letra B É infração de trânsito de natureza leve Com remoção do veículo Letra C É infração de trânsito de natureza média Letra D É necessário até a chegada de perícia A alternativa correta é a letra C É infração de trânsito de natureza média Questão 9 Excetuando-se as infrações resultantes Do excesso de piso Será sempre responsável pelo pagamento Da penalidade de multa Letra A Condutor do veículo Letra B Passageiro do veículo Letra C Agente da autoridade de trânsito Letra D Proprietário do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D Proprietário do veículo Questão 10 Quando o veículo estiver estacionado Na calçada ou sobre as faixas Destinadas a pedestres O condutor será punido com Letra A Multa apenas Letra B Recolhimento da CNH e multa Letra C Remoção do veículo e multa Letra D Apreensão da CNH e multa E a alternativa correta é a letra E a alternativa correta é a letra C Letra B Letra B Estabelecimento de cotas de consumo de combustível Letra C Incentivo ao uso de veículos a diesel Letra D Controle de emissões de gases e de ruídos Vejam a questão A alternativa correta é a letra D Controle de emissões de gases e de ruídos Aqui está falando sobre o PROCONV O PROCONV é um programa de controle do ar atmosférico Por veículos automotores Chama-se PROCONV Questão 12 Na maioria das regiões do Brasil O telefone de emergência 190 É usado quando se deseja acionar Letra A A Polícia Militar Letra B O SAMU Letra C O Resgate do Corpo de Bombeiros Letra D A Polícia Rodoviária Estadual Vejam a questão A alternativa correta é a letra A O 190 É um telefone de emergência Ele é da Polícia Militar Vamos à próxima questão Questão 13 O pagamento de multa Poderá ser efetuado Até a data do vencimento expressa Na notificação PUR Letra A 100% do seu valor Letra B 80% do seu valor Letra C 50% do seu valor E letra D 90% do seu valor Vejam a questão E a alternativa correta é a letra B 80% do seu valor Isso até a data do vencimento Isso aqui é o pagamento da multa Até a data do vencimento Ele poderá ser pago apenas por 80% do seu valor Que é um desconto Um desconto de 20% Vamos à próxima questão Questão 14 As placas de sinalização Quanto à sua função Classifica-se em Letra A De regulamentação Advertência E indicação Letra B De regulamentação Semafórica E indicação Letra C De regulamentação Semafórica E advertência Letra D De serviços auxiliares Advertência E faixa de proteção Para pedestres Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A É de regulamentação Advertência E indicação Questão 15 Assinale Na folha de resposta A alternativa correta No caso aqui Se fosse Na prova Na folha de resposta Letra A Além do instrutor O aprendiz Poderá ter mais Dois acompanhantes Durante Durante a aula No veículo Letra B Ao ser ultrapassado O condutor Deverá Acelerar a velocidade Do seu veículo Letra C Qualquer veículo Poderá ter Modificado As suas características Sem autorização Do diretor Do DETRAN Letra D O pedestre Tem prioridade De passagem Em qualquer situação Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra D O pedestre Tem prioridade De passagem Em qualquer situação Essa questão Muita gente Pode errar Achando que A letra A É a correta Dizendo que O aprendiz Poderá ter mais De dois acompanhantes Durante a aula Do veículo Não é Mais Ter mais De dois acompanhantes Ele pode ter Um acompanhante E aqui O pessoal Acha que Que o pedestre Não tem prioridade Total Em qualquer situação Mas Ele tem sim Mesmo Ele estando Passando Um sinal Por acaso Um sinal vermelho Ele Vou passar Ele Mesmo assim Ele como É Inferior muito A um Um veículo O veículo Tem que Diminuir Um pouco Parar O carro E deixar O pedestre Passar Então Em qualquer Situação Ele tem Prioridade Questão 16 Dirigir Com apenas Uma das Mãos É Letra A Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudanças De marchas Letra B Proibido Em qualquer Situação Letra C Proibido Apenas Para condutores Recém Habilitados Letra D Permitido Quando o condutor Já tem Experiência Vejam A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Permitido Quando o condutor Faz sinais De braço Ou mudança De marcha Esses sinais De braço É quando O condutor Indica Que vai entrar Para O lado Direito Ou lado Esquerdo Entrar Direito À esquerda Aí ele Usa O braço Vai criar Sinal de braço E também Ele usa O braço Também Para mudar As marchas Nessa Situação É permitido O condutor Dirigir Com apenas Uma das mãos Vamos A próxima Questão Questão Dezessete O pedestre Tem preferência No trânsito Letra A Em qualquer Situação Letra B Somente Quando a luz Vermelha Do semáforo Para Para os veículos Estiverem acesas Letra C Somente Quando for Idoso Letra D Somente Quando Está na faixa De segurança Veja A questão E a alternativa Correta É a letra Letra A Veja que é bem parecida Com aquela outra Falando do pedestre De novo O pedestre Tem preferência No trânsito Veja que é bem parecida Com aquela anterior Que eu falei Na questão anterior É em qualquer situação Veja que essas Alternativas Que fala Somente 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 Geralmente Quando aparecem Essas palavras Somente Unicamente Só É Já Vocês fiquem Fiquem ligados Essas alternativas Geralmente São erradas Apareceu Somente Apenas Só Aí você Já fica ligado Geralmente Já está errada Essas alternativas E aqui A alternativa Correta Mesmo É a letra A Em qualquer situação Questão 18 Dirigindo um veículo Ao se aproximar De um cruzamento Com sinal luminoso Você observa Que a luz vermelha Está acesa Neste caso Você deve Letra A Aumentar a velocidade Do veículo E passar Letra B Diminuir a velocidade E parar O veículo Letra C Diminuir a velocidade Do veículo E passar Letra D Observar o tráfego Dos veículos E passar Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Diminuir a velocidade E parar E parar O veículo Isso quando Dirigindo Um veículo Se aproximar De um cruzamento Com sinal luminoso Se você observar Que a luz Está vermelha A vermelha Está acesa Neste caso Você Deve diminuir A velocidade E parar O veículo Vamos à próxima Questão Questão 19 Ao se aproximar De um cruzamento Uma forma Segura De agir É Letra A Manter A mesma Velocidade Letra B Aumentar A velocidade Letra C Reduzir A velocidade E letra D Parar O veículo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra C Reduzir A velocidade Questão 20 Diante da placa Aqui temos uma placa É a placa R6A Você entende Que é proibido Letra A Seguir em frente Ou entrar Na rua Ou área restringida Letra B Dar meia volta Ou retornar Letra C Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição E a letra D Parar Ainda que Para operação De embarque E desembarque Por curto Espaço De tempo Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra É a letra C Veja que fala Você entende Que é proibido Que é proibido Por que é proibido? Porque tem um traço Na letra E De estacionar Tem um traço Aqui na placa Aqui na Esse traço Aqui É Falando que é proibido Então é proibido Continuando Estacionar No trecho Abrangido Pela restrição Essa é a alternativa Correta Questão 21 A manutenção preventiva Faz parte da direção segura Sendo assim É um sinal de problema No sistema de direção Do veículo De um veículo Letra A Vibrações nas rodas Letra B Puxar para um dos lados Ao frear Letra C Aumento do consumo De combustível E letra D Falta de estabilidade A alternativa Correta É a letra B Puxar para um dos lados Ao frear É problema Problema No sistema de direção Vamos à próxima questão Questão 22 O condutor que está Sobre o efeito do álcool Tem Letra A Capacidade diminuída Para tomada de decisão Letra B A capacidade de dirigir Inalterada Letra C Concentração Inalterada Letra D Aumento da perícia E a alternativa Correta É a letra Letra A Capacidade diminuída Para tomada De decisão Questão 23 Cristina conduzia Em alta velocidade Seu veículo Em uma rodovia Quando de repente Começou uma forte chuva Sem que ela percebesse Seu veículo Sofreu o fenômeno Da aquaplanagem Que ocorre Pela combinação Dos seguintes fatores Letra A Alta velocidade Falta de destriza Do condutor E suspensão Do veículo Em mau estado Letra B Falta de atenção E pavimentação ruim Na pista Da pista Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado E letra D Pequena distância Entre os veículos Em circulação E falta De cuidado Nas curvas Vejam a questão E a alternativa Correta É a letra Letra C Alta velocidade Excesso de água Na pista E pneus Em mau estado Esses três fatores Aqui É o que Causa A aquaplanagem Este fenômeno Aquaplanagem Poderia também Aparecer aqui Hidroplanagem Que significa É o deslizamento Do veículo Na pista Devido Ao acúmulo De água Da chuva E também Quando os pneus Do veículo Estão Desgastados E também O veículo Está em alta velocidade Então Acontece sempre Este fenômeno Aquaplanagem Ou Hidroplanagem São sinônimas Questão 24 A utilização De aparelho Celular Ao conduzir Veículo É proibida Pois Letra A Interfere nos equipamentos Eletrônicos Do automóvel Letra B Não é regulamentada Pelo contrário Letra C Pode provocar perda de atenção E risco de acidente Letra D Afeta a audição Do condutor Vejam a questão Alternativa Correta É a letra C Pode provocar perda de atenção De atenção E risco De acidente A utilização Do celular Pelo condutor Vamos à próxima questão Questão 25 A visibilidade do condutor É influenciada Pela via Principalmente Letra A Pelos pedestres Ao longo do percurso Letra B Pelas mudanças de direção E declividade Declividade Letra C Pelo número de faixa de trânsito Letra D Pela presença de passeios Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra B Pelas mudanças de direção E declividade Declividade aqui A palavra declividade É quando tem Na via Tem as subidas E as descidas Faz aquelas lombadas Sobe e desce Aí É influência Aí no caso aqui O condutor A visibilidade do condutor Fica prejudicada E também na mudança De direção O veículo vai numa direção Aí muda de direção Também a visibilidade Também fica prejudicada Também Vamos à próxima questão Questão 26 Dentre as afirmações abaixo Representa uma atitude De direção segura Letra A Ao se aproximar de um cruzamento Deve-se reduzir a velocidade Independentemente da sinalização De regulamentação Letra B Veículos são proibidos De trafegar sobre a calçada Mas podem estacionar Sobre a calçada Caso a via seja Muito estreita Letra C Veículos são Proibidos De trafegar Sobre a calçada Exceto para acesso Aos lotos lindeiros Letra D A sinalização de trânsito Em geral É destinada Aos condutores Menos hábeis Vejam a questão E a alternativa Correta é a letra Letra A Atitude de direção Segura A correta é Ao se aproximar De um cruzamento Deve-se reduzir A velocidade Independentemente Da sinalização De regulamentação Vamos à próxima questão Questão 27 Por que devo respeitar Distância de segurança Considerando o CTB E os preceitos De direção defensiva A resposta correta Para a questão Acima é Letra A Para possibilitar Distância suficiente Que permita Manobra de ultrapassagem Segura Letra B Para que haja Tempo e distância De reação No caso de freada brusca Evitando colisão Letra C Para que os veículos Que venham No sentido contrário Tenham Melhor visibilidade E a letra D Para eliminar A possibilidade De erro Por parte Do condutor E a letra D Vejam a questão Pode pausar O vídeo Questão longa E a alternativa Correta É a letra Letra A Para possibilitar Distância suficiente Que permita Manobra de ultrapassagem Segura Questão 28 O condutor Ao ser ultrapassado Deverá Letra A Facilitar a ultrapassagem Letra B Aumentar a velocidade Letra C Reduzir bastante A sua velocidade E deslocar-se Para a esquerda Letra D Parar o veículo E permitir a ultrapassagem Vejam a questão A alternativa Correta É a letra Letra A Facilitar A ultrapassagem Questão 29 As condições adversas Que podem causar Acidentes São Letra A Luz Tempo Via Trânsito Veículo E condutor Letra B Colisão Tempo Clima E depressão Letra C Tempo Colisão E atenção Letra D Luz Tempo Via E feriado Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra A Luz Tempo Via Trânsito Veículo E condutor Questão 30 O catalisador Dispositivo de controle de emissão de gases Conectado ao escapamento dos veículos Objetiva Letra A Diminuir o ruído do motor Letra B Economizar combustível Letra C Diminuir a emissão de gases Letra D Aumentar a potência do motor Vejam a questão A alternativa correta é a letra C Diminuir a emissão de gases Catalisador Questão 31 As crianças com idade inferior a 10 anos que não tenha atingido 1,45 m de altura Letra A Deve ser transportada nos bancos traseiros Letra B Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura Letra C Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN Letra D As alternativas acima estão corretas e se completam Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra D As alternativas acima estão corretas e se completam Crianças com idade inferior a 10 anos que não tenham atingido 1,45 m de altura Devem ser transportadas nos bancos traseiros Em dispositivo de retenção adequado para cada idade, peso e altura Salvo exceções relacionadas a tipos específicos de veículos regulamentadas pelo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito Vamos à próxima questão Questão 32 Veículos classificados na espécie misto, tipo, utilitário, carroceria, jipe, poderão Letra A Ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por rodas e pneu Letra B Observadas as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN Letra C As alternativas acima estão corretas E a letra D As alternativas A e B estão incorretas Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra C Marca a letra C As alternativas acima estão corretas Então, veículos classificados na espécie misto, tipo, utilitário, carroceria, jipe, poderão Ter alterado o diâmetro externo do conjunto formado por rodas e pneu Observadas as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito Vamos à próxima questão Questão 33 E a alternativa correta é a letra D Todas as alternativas acima estão corretas Então, a combinação de veículos utilizados no transporte de carga Que não se enquadre nos limites de piso e dimensões estabelecido pelo CONTRAN Poderá ser concedida Pela autoridade com circunscrição sobre a via Autorização especial de trânsito com prazo certo, válido para cada viagem ou por período Atendidas as medidas de segurança consideradas necessárias conforme regulamentação do CONTRAN Vamos à próxima questão Questão 34 E a alternativa correta do CNH do proprietário do veículo Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A Não será exigido qualquer outro documento ou autorização para o registro ou o licenciamento Quando se tratar de blindagem de veículo Vamos à próxima questão Questão 35 Registrado o veículo Expediciar U Letra A Certificado de registro do veículo CRV Letra B Em meio físico ou digital a escolha do proprietário De acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN Letra C Com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração Letra D Todas as alternativas acima estão corretas e se completam Vejam a questão A alternativa correta é a letra Letra D Todas as alternativas acima estão corretas e se completam Registrado o veículo Expediciar O Certificado de registro do veículo Que é o CRV Em meio físico e o digital A escolha do proprietário De acordo com os modelos e com as especificações estabelecidas pelo CONTRAN Que é o Conselho Nacional de Trânsito Com as características e as condições de invulnerabilidade à falsificação e à adulteração Vamos à próxima questão Questão 36 O registro de contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras Com sócio Arrendamento mercantil Reserva de domínio ou penhor será realizado Letra A Nos órgãos ou entidades executivas de trânsito Nos estados e no Distrito Federal Letra B No CETRAN Letra C No CONTRAN Letra D No DENATRAN Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A Nos órgãos ou entidades executivas de trânsito dos estados e do Distrito Federal Essa é a alternativa correta sobre o registro De contratos de garantias de alineação fiduciária em operações financeiras Com sócio Arrendamento mercantil Reserva de domínio ou penhor Vamos à próxima questão Questão 37 O certificado de licenciamento anual Será expedido ao veículo licenciado vinculado ao certificado de registro de veículo Em meio físico ou digital A escolha do proprietário De acordo com o modelo E com as especificações estabelecido pelo Letra A CONTRAN Letra B DENATRAN Letra C CENTRAN E letra D DETRAN Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Estabelecidos pelo CONTRAN Conselho Nacional de Trânsito Vamos à próxima questão Questão 38 As informações referentes às campanhas de Chamamento De consumidores para substituição ou reparo de veículos Não atendidas no prazo de Aqui vamos preencher essa lacuna Deverão constar no certificado de licenciamento anual Complete a lacuna Letra A 1 ano Contado da data de sua comunicação Letra B 3 meses Contado da data de sua comunicação Letra C 6 meses Contado da data de sua comunicação Letra D 1 mês Contado da data de sua comunicação Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Marque a letra A 1 ano Contado da data de sua comunicação Então as informações referentes às campanhas de Chamamento de consumidores para Substituição ou reparo de veículos Não atendidas no prazo de 1 ano Contado da data de sua comunicação Deverão constar do certificado de licenciamento anual Vamos à próxima questão Questão 39 Após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual O veículo somente será licenciado mediante comprovação Letra A Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos Letra B Licenciamento do ano anterior Letra C Do CRLV Letra D Nenhuma da resposta Vejam a questão E a alternativa correta é a letra Letra A Do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos Isso aí é após a inclusão das informações de que trata as alterações do CTB sobre o certificado de licenciamento anual O veículo somente será licenciado mediante comprovação do atendimento às campanhas de chamamento de consumidores Para substituição ou reparo de veículos Vamos à próxima questão Questão 40 No caso de transferência de propriedade Letra B Letra B Letra B Letra C E a alternativa correta é a letra D Todas as alternativas acima estão corretas Assim sendo A alternativa A está correta A alternativa B também está correta E a letra C também está correta Elas todas estão se complementando E aí Obrigado por assistir.